Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retornando para a nossa aula de literatura. Eu sou a professora Daniela dos Santos e estou aqui na TVE para gravar mais uma aula para vocês. Eu sou uma mulher de estatura mediana, morena, de cabelos castanhos, olhos castanhos, eu uso óculos e estou com a camiseta do projeto. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa linha histórica da literatura. Na última aula nós vimos o quinhentismo e hoje nós veremos o barroco. Estão aqui as minhas redes sociais, caso vocês queiram enviar alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, tudo será respondido, certo? Vai ser tudo muito bem-vindo. Então a nossa aula de hoje, o título é Um Boca do Inferno no Meio do Barroco. O que tem a ver um boca do inferno? O que seria isso no meio do barroco? O barroco, como a gente pode ver pelo nome, o barroco lembra barro e barro é aquela coisa que a gente pode moldar. E o barroco tem por característica principal ser o quê? Ser muito luxuoso, muito ornamentado, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente vai tentar entender por que existe um boca do inferno. Então a gente imagina que um boca do inferno seja alguém que tenha uma língua um pouquinho afiada dentro desse momento da literatura brasileira. A minha curadora é a professora Débora e a gente fez essa aula especialmente para vocês. Então barroco. O barroco pode ser chamado de barroco ou também de seiscentismo. Lembra que lá no quinhentismo era quinhentismo por causa de 1500? O barroco é seiscentismo por causa de 1600? Então a data mais ou menos aproximada é 1601 a 1768. Lembrando que as datas em literatura não têm uma fixa. Não são datas fixas. A gente utiliza a publicação de livros, de obras, para dizer que uma coisa começa e que uma coisa termina. Aqui nós temos uma imagem que é a crucificação de Pedro. E nessa imagem a gente já consegue perceber, temos aqui São Pedro sendo crucificado, colocado na cruz. Ele está de cabeça para baixo. E a gente já repara duas coisas. Primeira coisa, o entorno aqui todo escuro. E aqui onde o Pedro está sendo crucificado, o claro. Então a gente já vê que tem dois tons diferentes. Temos o escuro e o claro. Dentro do barroco a gente tem uma coisa chamada dualismo, dicotomias. E essas dicotomias, elas começam dentro das obras de arte. Que sempre onde é o foco principal da pintura, ela vai estar focando. Como se fosse uma luz que foca aquilo que é mais importante. Qual é o contexto histórico que a gente tem? A gente tem a contra-reforma que já vinha lá do quinhentismo. A gente tem no Brasil, predominantemente na Bahia. Então o barroco se dá principalmente na Bahia, mas não apenas na Bahia. Ela se dá em todo o país. Mas a gente vai focar em autores que trabalharam mais ali naquela região do Nordeste. Grande comércio da cana-de-açúcar. Até isso fecha direitinho ali com a Bahia, que era onde ocorria. A exploração da colônia, lembrando que nesse momento o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então nós ainda éramos colonizados e explorados. Porém, já há mais de 100 anos passando desse início da colonização, o país já estava um pouquinho mais organizado. Já tinham famílias, pessoas vivendo aqui. E início do ciclo do ouro. Lembrando isso lá mais em Minas Gerais, onde a gente vai ter essa questão do ciclo do ouro. Prosopopeia de Bento Teixeira Pinto. Bento Teixeira é quem escreveu o primeiro poema em território brasileiro, falando sobre coisas do Brasil. Por isso que nós consideramos esse poema prosopopeia como o início da literatura no Brasil. Então se eu pergunto para vocês, quando que iniciou a literatura no Brasil? Em 1601, porque foi publicado um poema chamado Prosopopeia, do Bento Teixeira Pinto. Prosopopeia é uma figura de linguagem que dá vida a seres inanimados. Então foi publicado e marca o início do movimento barroco no Brasil e vai apresentando diversas características gramaticais da época, como grafias, a maneira como era escrita na época, palavras e outras construções gramaticais, muitas já em desuso, porque de 1600 até 2022, a língua é um instrumento vivo, então ela foi se modificando. Ele é um poema épico, ele vai narrando as aventuras da família Albuquerque, que são os primeiros donatários da Capitania de Pernambuco. Também traça o naufrágio sofrido pelo donatário Jorge de Albuquerque, Coelho, que era governador da Capitania de Pernambuco, a quem a obra também é dedicada. Então esse poema se trata desse tema. Características, então, do barroco no Brasil. Assim, sucintamente, porque a gente não explora tanto, porque nós vamos falar mais sobre o nosso Boca do Inferno hoje. Temos o quê? Uma arte rebuscada, exagerada. Então, assim, a gente vai ter tudo que é relacionado à arte, à pintura, à literatura, à música, tudo muito detalhado, tudo muito rebuscado. Valorização dos detalhes. Cada pequeno detalhe é muito bem elaborado. Então eles tinham a se cuidar com o luxo, com o luxuoso, com o bonito. Dicotomia, ou seja, dualismo. Temos contradições. Por quê? Porque a gente vem do momento do quinhentismo, onde Deus é o centro, teocentrismo. Quando a gente passa para o barroco, a sociedade vai mudando o seu pensamento e a gente tem o antropocentrismo dentro da principal ideologia dessa escola literária. Então a gente vai ter o quê? Temos o homem, antropocentrismo, o homem no centro dessa sociedade. Obscuridade, complexidade, sensualismo, cultismo e conceptismo, que são o que os nossos dois autores, que nós veremos hoje, trabalham. O cultismo e o conceptismo, que a gente vai ver o que é. Abundância das figuras de linguagem. Temos muitas metáforas, aquelas comparações. Temos hipérboles, que são aqueles exageros. Por exemplo, estou morrendo de frio, estou morrendo de fome. São as hipérboles, ou seja, o exagero. O exagero está totalmente ligado ao barroco. O hipérbato, que são as frases que ficam... Não sujeito, verbo, predicado. Elas ficam predicado, o verbo, depois o sujeito. Elas têm um corte no meio dessa frase. Paradoxos e antíteses, que são jogo de ideias e jogo de palavras. Que a gente vai ter paradoxo, a gente vai ter ideias contrárias. E a antítese, nós teremos palavras contrárias. Cultismo e conceptismo. Então, o cultismo é o famoso jogo de palavras, que se caracteriza por uma linguagem culta, rebuscada, muito extravagante. E o Gregório de Matos é um dos representantes do cultismo dentro do barroco. E ele, já vou dizer para vocês, é o nosso boca do inferno. Temos o conceptismo, que é o jogo de ideias, de conceitos. Que seguindo um raciocínio lógico e racional, ele vai traçando e meio que tentando manipular e persuadir o outro daquilo que ele quer que a pessoa acredite. E temos aí representante um padre, chamado Padre Antônio Vieira. E ele é o principal representante com os seus sermões. Gregório de Matos, então, temos aqui o nosso famoso boca do inferno dentro do barroco. Por que Gregório de Matos é chamado, então, de boca do inferno? Ele foi um dos maiores poetas brasileiros dentro do período do barroco. Além de poeta, ele foi advogado durante esse período da colônia portuguesa. Ele é conhecido, então, como boca do inferno, porque ele é famoso pelos seus sonetos satíricos. Então, ele era um pouco debochado, ele gostava de ironizar, da sociedade da época. E ele ataca muitas vezes nessa sociedade baiana, esse pessoal, essas pessoas que são falsas, que são sem caráter, e ele ataca o governo, ele ataca a sociedade, então, ele é chamado de boca do inferno por causa disso. Ele é dono de uma personalidade rebelde, adoro isso nele, eu acho que ele estava certo, porque era um momento de realmente ele começar a desestruturar aquele comando baiano ali, os grandes donatários. E ele critica muitas vezes os aspectos da sociedade, do governo e da igreja católica, que ela é, não temos mais Deus o centro, mas a igreja católica sempre fazendo o seu papel de ser determinante à religião. E dentro do barroco começa a ter o quê? Começa a haver uma coisa chamada fé versus ciência. Porque os estudos da ciência vão avançando, e não é mais a fé que determina o que é certo e errado, mas sim a ciência. E por esse motivo, por ser tão rebelde, criticar várias vezes a questão da igreja e do governo, ele foi perseguido pela inquisição e condenado ao degredo em Angola no ano de 1694. Temos aqui um poema chamado A Cidade da Bahia, que ele mais ou menos já faz a sua crítica, que diz o seguinte, A cada canto um grande conselheiro, que quer nos governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, eis aqui a cidade da Bahia. Então aqui ele está fazendo essa crítica, a sociedade, as pessoas ali daquele momento. E ao mesmo tempo que ele criticava, ele ainda tinha aquela questão da fé, lembra? Fé versus razão. E muitas vezes o Gregório de Mato, o Boca do Inferno, criticava, era rebelde, e depois ele se arrependia. E no momento que ele se arrependia, o que ele fazia? Ele escrevia um poema pedindo perdão a Jesus. Sim, é um momento muito dicotômico, a pessoa não sabe bem como se organizar. Então aqui ele tem um outro poema, o qual depois de criticar, de falar, de ser rebelde, ele se arrepende, porque ainda tem aquela questão do bem e do mal, da fé dentro dele, e ele pede perdão a Jesus Cristo. Então ele diz, Pequei, Senhor, mas não porquei pecado, da vossa alta clemência me despido, antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mas empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobraia e não queiras, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então aqui ele fala, ele faz aquela análise, juntamente com Jesus, com os pastores, que se necessário for, deixa às 99 e vai em busca daquela uma. Então ele pede perdão. Então por isso que ele é esse cara assim, meio dicotômico. Então a obra dele, ele passa por duas vertentes, ele tem a questão satírica, que é composta dos versos de escárnio, que são aqueles momentos um pouquinho mais rebeldes e debochados. E ficou conhecido por esses versos. E aí que rendeu para ele o apelido de boca do inferno. E também temos a poesia lírico amorosa, que os poemas vão se dividir entre temas sacros, que são aqueles que ele pede perdão, e também pelo amor sensual. O poeta, então, na obra dele, com as suas características literárias, totalmente ligado ao barroco, como a moralização da vida terrena, o caráter contra-reformista, o dualismo e a angústia humana. Então ele é aquele cara que está descontente com tudo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele é aquele cara que quer ser perdoado por Deus pelos seus pecados. Porque ele é o boca do inferno, ele é rebelde, ele fala, ele acontece e depois ele acaba se arrependendo. E isso era bem normal dentro desse momento na sociedade. E depois a gente tem o padre Antônio Vieira, que é o outro autor que eu destaquei. Professora, só tem esses dois autores dentro do barroco? Claro que não, pessoal, não tem só esses dois. Mas esses dois são os que mais são cobrados dentro do Enem, dentro de vestibulares que a gente tem por aí. O padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa, em fevereiro. Seu pai era funcionário da coroa portuguesa. E ele foi direcionado para Salvador para atuar como escrivão em 1615. Então ele faz parte da literatura portuguesa e da literatura brasileira também. Ele é nascido em Portugal e ele veio para o Brasil. Então ele se muda com a família e inicia os estudos no colégio dos jesuítas. Lembra os jesuítas que eu falei na última aula, que catequizaram lá os indígenas? Então, são esses aí mesmo. Desde os anos do sacerdócio, ele se destaca como um grande orador. Ou seja, o padre Antônio Vieira, ele tinha uma facilidade em falar. Ele tinha uma dicção muito boa. Ele tinha um jeito de persuadir, de falar com o outro muito importante. Então ele era dono de uma oratória muito, muito inteligente. Então ele era aquele cara do conceptismo. Então ele era dessa forma. A grande maioria dos seus textos foi escrita, portanto, no formato de sermões. Então os sermões que ele dava lá na igreja ficaram tão imponentes, se destacaram tanto, que virou livro. Hoje a gente tem, muitas vezes, esses sermões sendo cobrados em vestibulares. Então é interessante a gente ler alguns desses sermões. Ai, mas ler sermão de padre, professora. Gente, é muito interessante, porque ele usa de muitas metáforas para fazer essa análise da sociedade. Então vale bastante a pena. Porque a grande maioria dos textos foi escrita no formato de sermões e em prosa de orientação moral e religiosa, que tem como objetivo argumentar e persuadir o leitor. Não quer dizer que ele estava lá tentando fazer dessa forma catequética. Mas ele tem a questão de persuadir a pessoa que está lendo, a pessoa que está ouvindo, para ele tentar ser uma pessoa melhor. Não para ele ser um católico fervoroso, um religioso fervoroso. Mas assim, para ele entender a partir de metáforas, assim como fazia Jesus, através das parábolas, para te entender como tu pode ser uma pessoa melhor, uma pessoa com um pouquinho de moral mais determinada dentro daquela sociedade. Lembrando que essa questão tradicional, esse tradicionalismo conservador na época, era o que vigorava. Então, a gente tem dentro da obra dele o que se destaca. Engajamento religioso, social e político, pela elevada expressão verbal devido ao vocabulário culto e rico. Ele se torna um dos expoentes da literatura barroca, portuguesa também e brasileira. Então, ele é um dos autores que consegue fazer carreira na literatura portuguesa e também na literatura brasileira. E ele faz uso da argumentação lógica e precisa em seus sermões. São mais de 200 sermões que ajudaram a tornar a obra dele muito famosa. Então, ele era um exímio leitor, ele tinha uma habilidade incrível de retórica e oratória, e ele era um pregador de primeira linha. Pregar para ele era como semear, como se ele estivesse semeando dentro de cada pessoa uma palavra que vai fazer ela refletir e, a partir dali, ser melhor, quem sabe. Então, foi através desses sermões que ele encontra esse jeito de disseminar os seus pensamentos religiosos e políticos da época. Porque, assim, não eram apenas os pensamentos religiosos, era também esse pensamento político. Então, assim como o Gregório de Matos, mas não com a rebeldia do Gregório de Matos, o padre Antônio Vieira, ele também criticava e falava dessa sociedade baiana e das injustiças que aconteciam dentro dessa sociedade devido aos governos, que eram muito intensos naquele momento devido à colonização portuguesa. Então, vamos aqui exercitar. Nós temos um poema aqui do Gregório de Matos para a gente exercitar o Enem. Vou ler aqui para vocês, então. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia, pois, mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, se não um verdadeiro Deus, que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro. Então, a gente tem aqui um poema do Gregório de Matos e está nos melhores poemas do Gregório de Matos. Então, temos aqui, com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por. Aí, nós temos a visão cética sobre as relações sociais. Não é nem um pouquinho cética sobre as relações sociais. Bem pelo contrário, o Gregório de Matos não era um cara cético, ele era um cara bem diferente nesse nível. Principalmente sobre as relações sociais, ele não era cético, ele era um cara que criticava, era um cara que dava sugestões para o povo através da sua escrita de como o povo deveria reagir, da maneira que ele reagia, para não ficar quieto diante de determinadas situações que aconteciam naquele momento, de injustiças, principalmente. Então, não pode ser. Preocupação com a identidade brasileira. Acho que não, nesse momento, ainda não existia uma identidade brasileira. Nós não éramos descobertos, entre aspas, ainda dentro da independência do Brasil. E aí a gente tem uma crítica velada à forma de governo vigente. Aí nós temos a questão certa. Por quê? Porque o Gregório de Matos, ele fazia o que, na maioria das vezes, ele criticava. Então, sempre que a gente analisar uma questão falando sobre o Gregório de Matos, a gente tem que lembrar que o apelido dele era Boca do Inferno e que ele fazia uma crítica velada nos seus poemas ao governo que era vigente na época. Ali, reflexão sobre os dogmas do cristianismo também não tem nada a ver. Ele não faz reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Ele faz poemas pedindo perdão pelas coisas que, às vezes, ele se passa um pouquinho quando ele fala. Mas ele não faz essas reflexões. Questionamento das práticas pagãs na Bahia. Isso também não tem nada a ver com aquele contexto ali do momento. O soneto de Gregório de Matos, poeta conhecido como Boca do Inferno, critica com base na perseguição do faraó ao povo hebreu. O governo da Bahia de sua época, marcadamente opressor e desigual. Porque a gente tem dentro da literatura, dentro ali da literatura na Bahia, essa questão da desigualdade. E essa desigualdade dentro do Brasil lá vem até hoje. Então, assim, a gente pensa, nossa, como que pode, numa época tão anos atrás, lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, nós já estamos no século XXI, e as mesmas coisas, as mesmas injustiças e as mesmas desigualdades, elas continuam ocorrendo um pouco de maneira diferente. Hoje nós temos uma liberdade que talvez não se tinha há tempo atrás, mas elas continuam ocorrendo. Então, a literatura, ela vem para isso, para a gente aprender a fazer essas reflexões lá do passado e entender o porquê que elas continuam acontecendo. Então, né, gente, por hoje é essa nossa aula. A próxima aula vai ser a continuação. Nós vamos falar sobre o arcadismo. E espero vocês na próxima aula, então, partiu passar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.